Salmo responsorial O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei? Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei-me por compaixão Meu coração fala convosco confiante É vossa face que eu procuro Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixeis abandonado Meu Deus e Salvador Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor E até o Senhor